Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hoax2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como resgatar dinheiro na QWiFi. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da QWiFi, por isso já estou aqui no site qwifi.com.br e vamos acima no lado da direita em login e acessar com nosso e-mail e senha. Será então aberto o dashboard da nossa conta da QWiFi e pra sacar valores, então resgatar um dinheiro da QWiFi, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de financeiro. Vamos clicar e aqui na página de financeiro ele irá mostrar pra nós duas informações. O saldo disponível, que é o valor que você pode resgatar, ou seja, receber da QWiFi pra sua conta bancária e o saldo pendente, que é aquele que ainda está aguardando liberação. Então, se for que é então de crédito, tem que aguardar até 15 dias da liberação. Então o saldo pendente é o que você tem que aguardar para receber e o saldo disponível você já pode resgatar na hora, que é o que eu vou resgatar. Então vou vir aqui no lado da direita e clicar no botão efetuar saque. Ao clicar será aberto a página de realizar o saque. Como essa é a primeira vez que eu estou fazendo o saque e acredito que seja a primeira vez de sua também, vai aparecer uma mensagem cadastre a sua chave Pix pra poder sacar e falar você ainda não tem uma chave Pix cadastrada. Então basta clicar aqui no texto você ainda não tem uma chave Pix. Então vamos clicar. E será então aberto a opção de detalhes e vai aparecer as suas informações e abaixo vai ter dados bancários e aqui ele pede a chave Pix. E ele já fala evite falhas no saque, a chave Pix deve permanecer ao seu PF e vai mostrar aqui o seu CPF. Então precisa ser uma conta criada no seu nome. Se você transferir para outra pessoa vai dar problema. Então aqui você vai inserir a chave Pix. Então aqui seria um e-mail de exemplo. Então seria pix.host2b.com.br que é uma chave Pix de e-mail que eu tenho apenas para tutoriais. E depois basta vir abaixo e clicar no botão salvar alterações. E depois de você então adicionar a chave Pix nos dados bancários, basta vir agora na opção efetuar saque. E será aberto então o pop-up. Dessa vez vai informar a sua chave Pix. Ele informa que nós cobramos uma taxa de R$3,67 por saque. Isso aqui é o valor fixo por saque. Você sacar que no caso eu tenho R$10,71 de exemplo. Mas se você sacar R$10,20, R$30 mil reais, a taxa vai ser dos mesmos R$3,67. Então eu vou colocar todo o valor que eu tenho, que é R$10,71. E após isso, vir no lado da direita e clicar no botão confirmar. Prontinho. Agora informa que a solicitação de saque foi efetuada. E vai mostrar então a data solicitada, o valor que você vai receber. No caso a gente escolheu R$10,00 e alguns centavos. Porém com a taxa diminuiu. E o status processando. E pode levar até um dia útil para esse valor cair na sua conta. E agora o saque disponível já foi zerado. E como eu tirei todo, ele já diminuiu. Então agora basta aguardar o prazo que eu falei a um dia útil. Se você quiser saber mais, aqui tem quanto tempo o saque cai na minha conta. Você pode acessar. E aqui ele vai informar mais detalhes. E com isso você então já conseguiu sacar o dinheiro que você recebeu com as suas vendas na QI-Fi. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.